Eu queria começar esse vídeo chamando a atenção por um detalhe que eu acho um detalhe interessante, um detalhe bem legal assim, pra gente trocar uma ideia. Que há 19 rodadas atrás, contra o Ceará, esse mesmo time, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi o início da jornada Filipão no Atlético. Foi o primeiro momento ali que o Filipão teve contato com o clube, teve contato com a Baixada, teve contato com um grupo de jogadores. Foi o Wesley Carvalho que comandou a equipe ali na beira do gramado, mas o Filipão já estava prestes a assumir e acho que deu certo. Acho que foi uma escolha bem acertada do Petralha, acho que foi uma escolha bem acertada da diretoria do Atlético. E naquele momento eu falava, gente, espera, o Atlético vai melhorar na temporada, daqui a 19 rodadas a gente conversa. Eu lembro muito de falar esse argumento, porque eu realmente acreditava numa melhora do Atlético. E 19 rodadas depois, a gente não encontra mais o Atlético na parte de baixo da tabela, a gente encontra o Atlético sempre numa fase de classificação pra Libertadores. Ou o G4 ou o G6. A gente encontra o Atlético semifinalista da atual edição da Libertadores. E um Atlético muito melhor daquele Atlético do primeiro turno, daquele Atlético que tem até alguma dificuldade pra derrotar o Ceará. Foi uma jogada que eu lembro que partiu do Canóbio, aí o Matheus Fernandes na profundidade cruzou pra trás, o Abner acabou fazendo o gol. Muita coisa se estabilizou. A gente conseguiu definir 11 titulares e quando você define 11 titulares, você define 11 reservas também. E os reservas são um capítulo especial da temporada do Atlético, se a gente for levar em consideração os resultados que conseguiram, da maneira que eles conseguiram e contra quem eles conseguiram. Porque a gente fala de Bragantina, a gente fala de Atlético Mineiro, a gente fala de Palmeiras como times potentes dentro do cenário do futebol brasileiro. E a gente foi no Allianz Parque e viu esse time em reserva ganhando Palmeiras. A gente foi no Mineirão e viu esse time em reserva ganhando Atlético Mineiro. E a gente ainda tem uma atuação muito boa, pra mim, tá entre as três melhores atuações do Atlético na temporada. É o jogo contra o Bragantino dentro da Baixada. Então eu sinto como se tivesse assim, os reservas preparados e no céu, sabe aquele facho de luz que convocava o Batman? Que aparecia um morcego no céu e o Batman aparecia pra combater o crime? Parece que tem um facho de luz convocando os reservas, pra que eles possam ajudar o Atlético nessa missão que é se dividir entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. A gente tá fora da Copa do Brasil, mas a gente ainda tem duas competições muito importantes. A gente vai até fazer um vídeo falando sobre isso, sobre o sonho da Libertadores, que talvez hoje seja a grande obsessão da temporada do Atlético. E a realidade que é o Campeonato Brasileiro e não poder deixar a bola cair no Campeonato Brasileiro. Já que o Atlético é um time que hoje enxerga no Brasileirão o seu caminho mais possível e provável pra que retorne a Libertadores. Seria uma tragédia sem tamanho se o Atlético, depois da recuperação, depois da remontada que consegue na temporada, ele ficasse de fora da temporada 2023 da Libertadores. Se o Atlético quer virar um protagonista da competição, ele precisa estar sempre disputando a competição. Não tem como ir pro outro lado em relação a isso, beleza? Eu vou mandar um salve aqui pra Evolução Pisos, United Gym e KTO, nossos patrocinadores, sabe? As marcas que possibilitam a gente estar aqui. Mandar um salve também pro meu grande querido advogado do canal e amigo, parceiro, Arnubac, que ajuda a gente aqui demais. Ajuda a gente a profissionalizar cada vez mais esse cara. Mas vamos falar sobre o time reserva do Atlético, que deve ir a campo contra o Ceará? Eu acho até uma decisão acertada do Filipão, assim, por confiar muito nesse time misto. Eu lembro antes do jogo contra o Bragantino, que foi o primeiro momento que o Filipão poupa. Eu tava muito preocupado, porque eu não sabia o que esperar de um time misto. Mas foi um time misto que foi se afirmando, que foi mostrando que ele é capaz de competir independente do cenário. E é um time misto que se sente muito confortável reagindo. Acredito até pela necessidade de resultados do Ceará, pelo reinício do Ceará, já que sai o Marquinhos Santos. Tem toda a expectativa da chegada do Lúcio. Vai ser um Ceará que vem pra cima e vai entregar o contexto que o Atlético gosta. O Atlético reagindo foi muito bem contra o Galo. Enfim, esses jogos que a gente citou que foram as principais atuações desse time reserva. Então, assim, eu não sei se o Bento vai estar em campo. Existe a expectativa que alguns titulares ainda possam jogar. Bento, Pedro Henrique, Abner, Hugo Moura. Esses caras que estão sempre frequentando o time. Mas acho que existem bons pontos pra gente chamar atenção desse jogo. O primeiro deles é o confronto com o Andorce, o Orejuela. O Orejuela que já marcou muito bem o Dudu. O Orejuela que já marcou muito bem o Elinho. Acho que cai ali em cima dele contra o Bragantino. Acho que faz até um jogo seguro contra o Ademir, contra o Galo. Não lembro se foi Ademir ou Vargas. Acho que é até mais o Vargas. Ele vai ter mais um confronto difícil, que é o Mendoza. O Mendoza faz um campeonato muito acima da expectativa. É o grande destaque do Ceará. Sempre muito veloz. O apelido Speed Mendoza não é à toa. E o Orejuela vai ter que se provar ali. Acho que o Orejuela um lateral seguro defensivamente. Com a bola, um lateral que realmente comete muitos erros. Não tem uma boa relação com a bola. Mas nessa questão de defender um lateral de mais força física. Acho que fortalece o time do Atlético contra um time que é muito forte. O Ceará parece... Eu já fiz essa brincadeira aqui. E é zero ofendendo o time do Ceará. O Ceará parece um estúdio de crossfit aquele time, cara. É bizarro como os caras são fortes, como os caras são altos, como é um time de imposição física. Então você ter um cara ali firme para esses duelos é interessante. Acho que o Orejuela vai ter uma missão complicada, mas pode dar uma resposta positiva. Na dupla de zaga, é uma dupla de zaga que, como eu falei, ainda tem algumas possibilidades de algum titular jogar. Mas Nico e Matheus Felipe talvez vivam um momento de mais desconfiança deles na temporada. São jogadores que vêm de partidas ruins em sequência. O Matheus Felipe, inclusive, foi um cara que deu um mole grande ali na eliminação da Copa do Brasil. Então vai ser interessante ver como esses caras vão reagir a esse momento complicado. A gente deve ter até alguns jovens, como é o caso do Dourado, viajando para fazer parte do grupo de jogadores, da relação de jogadores. Mas nesse momento eu preferi aqui o Pedro Henrique, por exemplo, que eu nem acho que é um cara super confiável. Mas em relação ao que a zaga reserva oferece hoje, acho que o Pedro Henrique somaria ali de maneira interessante. Na esquerda, existe a expectativa da gente ver se o Pedrinho vai ser um ponto ou se o Pedrinho vai ser um lateral. Se for um Pedrinho lateral, eu acho que cada vez ele melhora no setor. Já foi um Pedrinho de atuações boas, já foi um Pedrinho de atuações ruins. É um cara que depende muito da concentração, mas é habilidoso, tem boa ofensividade, tem boa condição de bola. Chega bem na profundidade, soma ao setor ofensivo. Se for bem protegido ali por uma recomposição também, acho que tem tudo para fazer um bom jogo. Gosto da opção do Pedrinho. Se você me perguntar, Thiago, você gosta mais como atacante lateral? Eu gosto mais como lateral. Sei que o Filipão, nessa questão de criar uma posição para o jogador ali, ele prefere ver o Pedrinho como esse jogador mais à frente. Até pela característica de um contra um, de velocidade, que o Pedrinho oferece para o jogo. Mas eu gosto realmente do Pedrinho como lateral. Sinto que as melhores partidas foram por ali. Aí você vai para o meio campo. Existe toda essa expectativa também, da possibilidade de um humor e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa dupla com o Eric e o Alex Santana. Você ainda vai ter Matheus Fernandes no banco, você vai ter Cittadini no banco. O Eric vem num momento muito interessante. Apesar do Atlético, sei lá, eu acho que o Eric é um cara que sobrevive a essas oscilações do Atlético. Com senso de cobertura muito bom. Corre o campo inteiro, preenche muito bem o campo. Aparece às vezes ali na infiltração para surpreender o time adversário. Acho que é um cara que tem boa noção, boa competitividade. O Alex também. A atuação contra o Galo de Eric e Alex foi muito acima da média. Porque você viu os dois numa marcação mais agressiva. E são dois jogadores com bom porte físico. A questão do porte físico vai ser bem interessante nesse jogo contra o Ceará. Acho que vai ser um fator fundamental para a gente estar de olho. Sabe? Fundamental para a gente estar de olho. Aí, a gente fala do Vitor Buena frente. Que eu acho que o Alex Santana vai ser um cara muito importante para fazer essa ligação do Eric para o Vitor. O Alex tem uma atuação muito boa contra o Galo. Mas depois cai o rendimento até normal. Foi uma atuação bem acima da média. Uma das melhores atuações que o Atlético teve até agora. E para mim deixa claro que o Alex precisa pegar esse jogo de frente. Precisa olhar para pensar na profundidade. Sabe? Nessa bola, na profundidade. O Atlético é um time que constrói muito pelo lado. E se você tivesse um jogador com essa possibilidade de ativar os lados a todo momento. Botar os laterais para jogar. Eu acho que você ganha muito. E o Alex, além dessa marcação mais agressiva. Dessa capacidade de tirar da pressão. Ele tem essa visão mais ampla do jogo. Que eu acho que soma muito. Aí, para terminar o meio campo. Possibilidade do Vitor Buena ali. Espero até que o Vitor Buena receba essa chance. Vem jogando bem. Sempre que atua. Um ponto de equilíbrio interessante. Muitas críticas em relação ao Vitor Buena sem intensidade. Mas é sempre um Vitor Buena muito dedicado. Presente ali na hora de marcar. Presente na hora de criar dificuldades para o meio campo adversário. Mas também um cara da ligação. Um cara da condução de bola. Um cara que chega na área para finalizar. Vem crescendo muito nas questões das transições. Sabe? Um jogador que vem entregando nessa questão de botar o time adversário para correr para trás. Então, o Vitor vem sendo, assim, uma das surpresas positivas desse time em reserva. E no ataque. A expectativa é de um ataque jovem. De um ataque talentoso. De um ataque que, quando a bola chegue, possa decidir o jogo. Na direita, Romo. Nessa posição de ponta direita que sempre faz muito bem. Ajuda muito no lado direito na questão da recomposição. É um jogador muito obediente, taticamente. Mas é um jogador que surpreende ofensivamente. Até pela habilidade. Acho que pode conseguir ali incomodar o Bruno Pacheco. Que é o lateral muito forte fisicamente. Acho que isso reflete no fato de ser um dos caras ali que divide com o Abner. Sempre a dianteira do lateral com mais desarme no futebol no Campeonato Brasileiro. Então, acho que você precisa ter alguém ali para atacar as coxas dele. Para incomodar. E sempre tem que estar alinhado a um incômodo físico. Como, por exemplo, o Romulo faz uma grande partida contra o Palmeiras. Incomodando o Piqueires, que também é um lateral muito físico. Que também é um lateral de muita disputa. Sabe? Aí você tem do outro lado o Vitinho. Que a gente vem até elogiando o Vitinho nos últimos jogos. Mas sempre existe essa expectativa de voltar a ser aquele Vitinho decisivo. De voltar a ser aquele Vitinho da finalização que desequilibra. Mas é um jogador que vem bem, explorando velocidade. Sendo uma boa válvula de escape. Acho que nem precisa falar do Roque na frente. Com essa fidelidade do Filipão em relação ao Pabllo. Acaba sendo o Roque. E você ganha um pouquinho mais de algo diferente. De talento. De capacidade de decisão de jogo. De uma finalização muito acima da média. Mas tem que pegar a bola em progressão. Não adianta o Roque ficar disputando no alto com o Luiz Otávio. Messias. Nem sei qual vai ser a zaga do Ceará. Mas certamente são zagueiros muito, muito, muito altos. Muito fortes. Beleza, rapaziada? É uma expectativa aqui desse time em reserva. Confiança nesse time em reserva. Precisamos pontuar. Precisamos se manter na parte de cima da competição. Acho que esses caras têm toda a capacidade de nos manter ali. E terça-feira tem Libertadores. Está chegando. Está chegando. Obrigado.